Boa noite, eu, Roberto Camargo, já estou de volta com o governo agora. O governo vai enviar ao Congresso um projeto de lei que muda as regras para emissão de debêntures de infraestrutura. Debêntures são papéis que financiam projetos no setor e dão benefícios tributários. De acordo com o ministro Tarcísio de Freitas, o objetivo é aumentar o incentivo ao emissor. A gente está lançando uma nova série de emissão de debêntures, a gente muda um pouco as regras de incentivo. Então, ao invés de ter tributação de imposto de renda, a gente aumenta o retorno para o emissor. Vai ter a tributação, mas com um retorno maior para o emissor. A gente vai permitir a emissão do bonde no exterior, segundo as regras locais. Então, a gente vai ter emissão de debêntures em moeda estrangeira. E a gente tem hoje uma regra para a constituição de carteira em fundo incentivado de infraestrutura que acaba limitando o ingresso de capital ao longo do tempo. A gente vai mudar essa regra, né? Nós vamos dar uma flexibilidade maior em termos de percentual de debêntures incentivadas para manter o status de fundo incentivado ao longo do tempo. Terminam hoje as inscrições para o prêmio Amor pelo Brasil, que vai selecionar vídeos produzidos por jovens de 12 a 18 anos sobre projetos que tenham impactado suas comunidades. No total, serão R$ 2 milhões em prêmios. Os vídeos devem abordar temas relacionados à promoção da cidadania e serem publicados em plataformas digitais gratuitas. A iniciativa é do Ministério da Cidadania. Todas as informações e as inscrições no endereço que aparece aqui na tela. E vamos voltar a falar sobre a Cúpula do BRICS, que acontece esta semana aqui em Brasília. Nossas equipes de reportagem já acompanham de perto os preparativos do encontro. Nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Paulo Leite, que está no Palácio do Itamaraty. Paulo, boa noite para você. Conta para a gente, a primeira delegação já chegou à Brasília? Já sim, Roberto. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. É a delegação da África do Sul, liderada pelo presidente do país, que chegou agora no fim da tarde ao aeroporto aqui de Brasília. O presidente da China também chega hoje. Já amanhã, chegam o primeiro-ministro da Índia e o presidente da Rússia. A Cúpula começa amanhã e vai até depois de amanhã, aqui no Ministério das Relações Exteriores, na sede do Ministério das Relações Exteriores, que é o Palácio do Itamaraty. E uma das preocupações no evento desse porte é com a segurança. A FAB anunciou que vai ter reforço de 1.600 militares nas ruas e que, no ar, 40 aeronaves vão funcionar, algumas delas equipadas com mísseis. É o chamado Sistema de Defesa Antiaéreo. Bom, falando um pouquinho agora do BRICS, propriamente dito, da Cúpula, ela começa amanhã e o que chama a atenção é o Fórum Empresarial do BRICS. Já depois de amanhã, já dia do encerramento, o que mais chama a atenção é a Cúpula, é a reunião, é a plenária da Cúpula do BRICS. Resumindo, então, Roberto, o primeiro líder já chegou, presidente da África do Sul, presidente da China também, chega hoje, amanhã, Rússia e Índia. A Cúpula começa amanhã e vai até depois de amanhã aqui em Brasília. É com você. Ótimo, Paulo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Nos vemos amanhã. Até lá. Amém.